Minha família sempre foi uma família muito religiosa. Eu, desde a infância, nunca dei trabalho para os meus pais. Adolescência, muito menos. Até menos que meus irmãos, sabe? Sempre tive uma irmã mais velha e um irmão também, e eu a caçula. E assim, eu sempre fui uma menina que entrava e saía simpática, que conversa, que sabia o que quer. E como eu sempre fui muito certinha e nunca decepcionei os meus pais, sempre tive muita confiança deles. Quando eu completei 15 anos de idade, eu quis me tornar mais independente, começar a trabalhar, ter o meu dinheiro. E assim foi, eu arrumei trabalho num salão. E foi quando eu comprei o meu primeiro telefone e fiz a minha primeira rede social, o Facebook. Aí tudo começa, porque eu recebi a solicitação de amizade de um rapaz, que também me mandou uma mensagem, escrito Paz o Senhor, irmã, que é como nós nos cumprimentávamos na igreja. E ali, nós começamos a conversar. Só que ele, assim, lindo. Eu entrei no perfil dele, moreno, alto, com um sorriso maravilhoso, e da igreja. Então, eu me apaixonei por ele, assim, de começo. Mas é claro, nós começamos a conversar. E lá na minha igreja, era assim, a minha cidade era o interior, e ele morava na cidade vizinha. E ele era da igreja da cidade vizinha. Mas a matriz da minha cidade ia organizar, tipo, um festão. E todas as igrejas vizinhas eram convidadas. E ali foi quando eu o vi pela primeira vez. Quando eu o vi pessoalmente, eu derreti, porque ele era mais lindo do que virtual. Ele era muito mais bonito. E eu também não ficava por baixo. Eu tinha um corpo muito bonito, um rosto, um cabelo comprido, batendo na bunda, um sorrisão. Então, eu chamava atenção, muita atenção também, era muito bonito. E ali, meu coração quase saía pela boca. Só que cada um na sua, né? Normal. Só que a gente continuou conversando, virtual. E ele disse que sentiu a mesma vibe por mim, a mesma coisa por mim. E ali, nós passamos a conversar todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Uma das coisas que eu descobri é que ele morava na cidade, mas trabalhava na minha cidade. Então, todos os dias ele vinha. E depois de uns quatro meses de conversa, ele me perguntou se eu não passaria ali no serviço dele na hora do almoço para nós almoçarmos juntos. Eu já estava entregando currículo em outros lugares. Então, eu juntei o útil ao agradável. Falei, vou entregar os currículos, já aproveito e passo lá. Foi o que eu fiz. Passei perto do serviço dele, parei numa pracinha e esperei ele por lá. E ele foi me encontrar. E ali, nós demos o nosso primeiro beijo. E foi a coisa mais incrível da face da terra, né? Detalhe, ele já era mais velho. Ele já tinha 21 e eu 15. Foi incrível, foi maravilhoso. Foi, sabe? Aquela coisa assim, de tirar o fôlego. Foi muito bom. E dali, eu fui me apaixonando cada vez mais por ele e ele por mim. E nós começamos a ficar, assim, de beijo, claro, né? Eu sempre fui muito respeitosa e ele também sempre me respeitou. Quando nós fizemos mais ou menos sete meses que estávamos nesse rolo todo, uma mensagem no Facebook chegou pra mim. E dizendo ela, era namorada dele. Eu descobri por ela mesma que ela morava com ele, que eles estavam juntos pra eu parar de ver ele, pra eu parar de ir atrás dele. Eu não entendi nada. E fiquei muito titeada porque ele nunca me contou o que que acontecia. Ele me disse que ela morava num barraco no fundo da casa dele porque ela não tinha família lá na cidade e que não tinha como mandar ela pra rua, embora, entendeu? E que ela não aceitava o término, mas que eles não moravam juntos, entendeu? Mas que ela ainda era apaixonada por ele. E eu, claro, que acreditei nele. E nós continuamos vivendo. E ela sempre me perturbava, mandava mensagem e isso me deixava muito mal porque eu não queria viver dentro daquela situação. E o tempo foi passando. E a gente começou a ter muitos desavenças, muitos momentos ruins, muitas coisas, muitos momentos constrangedores. Sabe, eu fiquei muito titeada com tudo que aconteceu. E acabou que, com o tempo, foi ficando cada vez mais desgastado. E, finalmente, eu cheguei ali nos meus 18 anos de idade. Eu e ele, vivendo naquelas. Eu nunca tinha me desviado da igreja, tinha me afastado um pouco. Mas eu vivia naquelas, sabe? Aquela esperança, naquela expectativa. Ele não me pedia em namoro, ele não me assumia. E foi uma mentira atrás da outra. Eu ia descobrindo e isso ia me fazendo mal. Eu não contava pra ninguém. E eu não conseguia deixar ele. Eu crio uma dependência emocional muito forte por ele. Eu não conseguia não vê-lo, não estar com ele, sabe? E é claro que existiam momentos ali, durante quase três anos, que esquentavam as coisas entre a gente. Mas eu nunca cedi. Eu nunca permiti que me tocasse, sabe? Sempre quis casar virgem. Só que a gente tinha nossos momentos de tentação. E eu tava com muita saudade dele, muita saudade dele, quando ele falou pra mim que queria experimentar meu corpo. E eu falei que tudo bem. Ele pegou e foi da cidade dele pra minha cidade. Parou perto da minha casa. Eu entrei dentro do carro e nós fomos pro motel. Ele perguntou se eu aceitava e eu aceitei. E quando eu cheguei lá, assim, eu super iludida, né? Acreditando, assim, que a gente ia ter uma relação, que a gente ia casar, ter filhos. Ele ia ser o príncipe encantado da minha vida. E foi quando foi pra acontecer, ele nem chegou a penetrar completamente em mim. Começou a sair um sangue do caramba em cima da cama. Eu comecei a sentir uma dor insportável. Eu fiquei inchada. Comecei a latejar. Menina, eu fiquei mal pra caramba. Eu levantei, eu fui pro banheiro, comecei a chorar, sabe? E ele nem pra perguntar se eu tava bem. E eu tomei banho. Aí ele levantou, tomou banho comigo ali também. Depois eu entrei dentro do carro. Eu não conseguia olhar pra cara dele. Eu não conseguia falar com ele. Ele perguntando o que tinha acontecido. Se tava tudo bem. E eu só balançava a cabeça, sabe? E aí, eu fiquei muito mal. E aí, ele perguntou o que tinha acontecido. Eu falei que não era o que eu imaginava. E que ele era outra pessoa pra mim. Eu tava com nojo de toda aquela situação. Ele me deixou na minha casa. Gente, eu nunca mais consegui sair com ele. Eu nunca mais consegui ficar perto dele. Eu peguei um nojo. Tão grande. Meu amor por ele foi todinho. Assim, acabou. Acabou o encanto, o amor, o carisma. Tudo. Eu olho pra ele e eu sinto, sei lá. Eu sinto nojo dele, sabe? Depois eu descobri que ele não me assumia. Porque ele dava em cima de várias meninas. Ele prometia coisa pra várias meninas. E no fundo, ele nunca largou a ex-mulher dele. Então, eu me senti muito mal por isso. Desenvolvi traumas, bloqueios. Frustrei comigo mesma. Porque eu frustrei as minhas próprias expectativas. Eu botei muita expectativa em cima. Por fim, eu conheci o moço da igreja. Nós nos casamos. Hoje, nós somos casados. E eu entendi o que era amor. Entendi o que era fazer amor. Entendi o que era cuidado. Entendi o que era atenção. Só depois do meu atual que eu consegui entender o quanto meu ex foi necessário pra eu ter experimentado a pior coisa que existiu na minha vida. Que foi esse homem, sabe? Meu atual, ele teve que ter muita paciência comigo. Por conta do bloqueio, por conta do medo, por conta do sangramento, por conta, sabe? Disso que eu tinha encadeado dentro de mim. Ele me ajudou com muito cuidado, com muito amor. E hoje, nós somos uma família muito abençoada. E fica de exemplo pras meninas que, às vezes, querem se deixar levar. Bota muita expectativa num homem. E acredita que esse homem vai ser o amor da sua vida. Principalmente mulheres que sonham, como eu, em casarem virgem. Em ter mais cuidado ainda, sabe? E não se permitirem viver essa experiência tão negativa. Tudo bem com vocês? A história de hoje é uma história muito exemplo pra nós que queremos botar a expectativa demais em cima das nossas próprias decisões. A gente quer, a gente vai, a gente luta e a gente se decepciona. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em colocar a expectativa em cima do outro. E uma das coisas, gente, que hoje eu aprendi muito é que quando a zona tá sendo competida, eu saio de campo. Fica um exemplo pra maioria das mulheres. Ah, eu vou lutar por ele. Peraí, calma, 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 calma. Você tá lutando por ele ou você tá lutando contra você mesma? Por quê? Porque você pode tá lutando por alguém que, no fundo, não tá lutando por você. Você tá lutando sozinha em prol de um relacionamento. Entendeu? O outro não tá preocupado. Ele tá na zona de conforto dele, tá todo mundo ali, ó, brigando pelo amor dele. Tem muito homem que faz isso por ego, que faz isso porque gosta da sensação de saber que tem várias mulheres brigando, falando, nananã, nananã, no pé dele. É ego. No final, ele não gosta nem dele mesmo. Entendeu? Porque é uma pessoa que gosta de si e não faz isso consigo mesma. Então, quando vocês entrarem dentro de um relacionamento, vocês verem que... Ah, seu boy deu moral pra outra, leva. Ah, o seu boy tá fazendo tal coisa com outra mulher, fica pra ele. Sai de senda. Você vai ver esse homem chorando no seu pé, implorando pra voltar. E não volta. Entendeu? Porque é muito difícil mudar. Só se realmente vale a pena, amigas. Porque caso contrário, babies, ó, se retirem. Não permita tá no meio de uma zona de batalha que não te pertence. Você vai sair machucada e ainda vai sair perdendo nessa guerra. Tá bom? Fica um exemplo pra mulheres aí que gostam de competir por macho. Ó, acorda, viu? É isso. Se você já passou por algum do tipo também, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo.